Senhor presidente, senhores deputados, sou os profissionais da imprensa, quero saudar também os colegas servidores dessa casa, quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV, também aqui presencialmente. Quero falar de três assuntos aqui hoje, a iniciar dois deles, deputado Boca Aberta, de interesse direto e imediato do Noroeste do Paraná. Nós aprovamos aqui na Assembleia a reorganização da administração estadual, o enxugamento da máquina, a fusão de algumas secretarias, alguns desmembramentos, mudanças, todas elas que tinham o propósito de dar mais eficiência à máquina pública, de economia, de enxugamento, e, claro, no fim do dia, sempre de prestar o melhor serviço para o cidadão, que é o objeto, que é o alvo das ações do Estado. Porém, eu queria, antes de mais nada, questionar o Estado e, se a certeza da ação for essa, fazer aqui uma crítica, com a extinção do escritório regional da PRED, da Paraná Edificações, que, antes da reforma administrativa, era vinculada, deputado Carmo, à CEIL, Secretaria de Infraestrutura. Mas nós votamos aqui uma mudança da lei que vinculou a PRED, a Paraná Edificações, à SEDU, ao secretário Ortega. Bom, as obras do Estado precisam ser medidas acompanhadas, fiscalizadas, e quem faz isso é a Paraná Edificações. O escritório da PRED, em Paranavaí, deputado Michele Caputo, atende a todos os 28 municípios da Mumpar, do extremo noroeste. A extinção do escritório da PRED levaria ao escritório regional de Maringá fazer esse serviço. Primeiro, um acúmulo de atividades, um acúmulo de serviços, e eu vou dizer mais, uma dificuldade na prestação de serviços, se, de fato, se concretizar. Imagine vocês um município extremo como Querença do Norte, que está a 140 quilômetros de Paranavaí, deputado Rússim, a 230 quilômetros da cidade de Maringá. O servidor que vai fazer uma fiscalização de obras sai às 8 da manhã, chega às 11 no município de Querença do Norte, ele faz uma fiscalização de uma ou duas horas, às 14 horas ele tem que voltar para às 18 poder chegar de volta à cidade de Maringá. Penso eu que é uma economia, uma mudança que não vem a beneficiar a nossa região, ela vem em prejuízo. Esse é o tipo de economia que a gente deve repensar, esse é o tipo de ajuste na estrutura do Estado que a gente deve repensar, reavaliar. Se, de fato, essa economia, ou essa aparente economia, traz uma vantagem, ou essa é uma economia, de fato, como eu disse, aparente, que vai causar um prejuízo, um transtorno, mas, quem sabe, até uma demora no acompanhamento das obras. Eu faço esse questionamento ao nosso governo, deputado Roussin, através de um requerimento, um pedido de informações aqui, quero entender as razões pelas quais o governo está fazendo essa mudança, se, de fato, essa motivação vai trazer algum benefício. Eu quero compreender quais são esses benefícios que, em tese, o governo sugere que o Paraná venha a ter. Na mesma esteira, no mesmo sentido, a extinção também de dois escritórios regionais da Receita, da Receita Estadual. As agências da Receita lá no município de Luanda e a agência da Receita no município de Paranavaí. Ora, senhores, há quantos anos essas agências estão instaladas nesses municípios? O empresário já sabe, o cidadão, no momento de dúvida, eles estão se recorrendo a essas agências, ou melhor, para poder esclarecimento de dúvidas, pagamento de tributos, reorganização da sua vida fiscal, enfim, todos os serviços que as agências podem prestar na região. Os empresários, mais uma vez, vão ter que se socorrer à agência de Maringá. Ora, será que é o melhor caminho? É esse o enxugamento da máquina que o Estado deve fazer? É essa economia? A região do extremo noroeste pode ser uma região menos populosa, mas ali também é a Paraná. Ali as empresas e os cidadãos precisam das agências, dos escritórios regionais, do atendimento no noroeste, e volto a dizer, pode ser pouco populoso, o deputado Arius, o senhor que também representa a região, mas é muito distante geograficamente da cidade de Maringá, muito mais distante da capital, é uma das regiões mais distantes. Aqui tem vários deputados que têm atuação, base parlamentar, no extremo noroeste, e eu sei que também serão cobrados. Penso que é um prejuízo. Agora é preciso entender se essa é uma economia real, uma economia vantajosa, ou uma falsa economia. No mesmo sentido, quero aproveitar a fala do dia de hoje e dizer que não são apenas críticas, alguns avanços também estão acontecendo na nossa região noroeste. Quero destacar um deles, que foi a inclusão no programa dos projetos estruturantes, uma solicitação minha, uma solicitação de também outros deputados que ao longo da história passaram por aqui, mas agora sim, o Estado se comprometeu a licitar os projetos da ponte que liga o município de Japurá a São Carlos do Ivaí. Aquela é uma ligação fundamental que não vai unir só essas duas cidades, mas que vai trazer impactos para a região noroeste toda, para todo o entorno da região de Cianorte, para todo o entorno da região de Paranavaí. Quem conhece o extremo noroeste sabe há quantos anos todos os que passam por ali ou passam pela balsa ou têm que atravessar até o município de Rondon, dando uma volta imensa. Quem se socorre do Hospital Regional de Paranavaí, da Santa Casa, das universidades, quem está do lado de lá, do Rio, no município de Santo Tomé, de Indianópolis, de Japurá, tem muitas dificuldades e sonha com essa ponte há muitos anos. Quem está do lado de cá, São Carlos do Ivaí, Floraí, Tambuara, Paraíso do Norte, e tem por alguma razão que ir até o lado de lá, também precisa dar a volta até a ponte que passa pelo município de Rondon ou então através de balsa, pagando pela balsa. Essa é uma ligação importante do extremo noroeste. Quero dizer aqui, como representante, como muitos deputados do noroeste, talvez seja a ligação mais importante do Rio Ivaí. E eu sei que muitos deputados que atuam por ali querem pedir a palavra. Deputado Michele, na sequência, deputado doutor Batista, tem uma parte. Gostaria uma parte também, deputado. Então, na sequência, deputado Romanelli. Deputado Michele, tem uma parte. Obrigado, deputado Tião. Quero me somar às suas preocupações com relação ao fechamento dessas representações do governo lá na região de Paranavaí. O extremo noroeste do Paraná, quem conhece, sabe que é uma das regiões que precisa de muito apoio para aproveitar todas aquelas potencialidades. Inclusive, no governo anterior, foi escolhido Paranavaí como sede da nova Universidade Estadual como uma forma disso também estimular o desenvolvimento daquela região. E eu vejo que ainda mais agora com um plano estruturante como esse que o governador Ratinho Júnior está fazendo com os investimentos todos, era muito importante, é muito importante a permanência lá dessas estruturas. Então, quero me somar à sua preocupação, não é uma questão de um cargo ou outro, são estruturas pequenas mas importantíssimas para não sobrecarregar Maringá. Maringá é uma região que tem muitos municípios, todos os regionais de Maringá estão muito sobrecarregados e é importante para o extremo noroeste do Paraná. E essa ponte que o deputado coloca, já andamos de balsa por lá mais uma vez, de fato, é algo que precisa ser feito. E parabéns ao deputado, um legítimo representante do noroeste do Paraná, por essa luta da qual se somam aí muita gente, inclusive, eu também apoio e louvo essa iniciativa da ponte. Obrigado, deputado. Eu agradeço, deputado Miquel, as palavras, e eu tenho certeza que essa decisão da extinção dos escritórios não partiu do governador. Ele teve, o governador Rati, há poucos dias em Paranavaí, fazendo uma série de anúncios para a região, ele é muito sensível às necessidades da região, por isso o meu apelo e também aqui o pedido de informações para que a gente possa entender e compreender com mais profundidade quais as razões o governo pretende, então, essas extinções. Deputado, o doutor Batista tem a palavra? Pede uma palavra. o doutor Tio Medeiros, quero parabenizar o discurso de vossa excelência, estou acompanhando atentamente. Obrigado. Quando o senhor chegou nesse assunto da ponte, ao longo dos anos, nós já estamos fazendo pedido dessa ponte lá. Em campanha política, o governador Ratinho Júnior se comprometeu lá em Japurá com o prefeito Orlando e uma secretária da Educação, a professora Silvana. Há mais de 12 anos já está fazendo esse pedido e eu tenho requerimento nessa casa, já pedindo essa ponte. Sabe, quando o senhor falou ali sobre São Carlos, sobre Floraí, sobre Japurá, nós fizemos uma votação muito boa, porque as pessoas acreditam na gente, no nosso trabalho. Mas já é um compromisso do governador Ratinho Júnior. Tenho certeza que o governador Ratinho Júnior, até o final desse mandato, vai fazer aquela ponte. Curso de vossa excelência. Obrigado, doutor Batista. E muitos deputados que passaram por aqui, o ex-deputado Luiz Acorce, por muitos anos, fez trabalhos no sentido de pedir também a construção dessa ponte, mas não existe obra de engenharia sem projeto. Os projetos precedem, antecedem as obras. Por isso, estou muito feliz e venho louvar aqui a atitude do governo de licitar os projetos da ponte. Deputado Romanelli, o senhor também pediu uma parte. Sim, muito rapidamente, pontualmente, deputado Tio Medeiros, eu penso que a sua fala da tribuna, mais do que um pedido de informações, é um apelo mesmo que deve ser feito ao governo estadual, porque, na medida que se fecha a atividade, especialmente da agência de rendas de Luanda, se cria um grande transtorno para a região do extremo noroeste do Paraná. imagina quem mora em uma cidade como Querência do Norte, no município de Querência do Norte, terá que se deslocar de Querência a Paranavaí. O fato é que, creio eu, que é necessário de fato uma informação sobre uma cessação de um serviço tão importante e, ao mesmo tempo, um apelo para que essa questão que, aliás, em outras vezes já foi tentado, a Cefa já tentou fechar, acabou recuando, até o próprio secretário Mauro Ricardo, que é intransigente, acabou recuando dessa decisão justamente pela importância que tem. Olha, o polo metal mecânico, o polo metal sanitário, melhor dizendo, de Luanda, terá um grande prejuízo a todas as micro, pequenas e grandes empresas que nós temos instaladas com a cessação das atividades da agência de rendas. E, ao mesmo tempo, uma preocupação em relação aos escritórios da PRED, não é só do norte, do noroeste de Paranavaí que se pretende cessar a atividade, também no norte pioneiro, há essa intenção do Poder Executivo Estadual. E eu vou continuar insistindo, eu entendo que o governo do Estado teria que fazer uma reanálise de uma questão absolutamente fundamental, que era fazer com que todas as obras do Estado, que não fossem asfálticas, pudessem elas serem incorporadas incorporadas e serem gerenciadas pela Companhia de Habitação do Paraná, Aquapar. Isso daria muita racionalidade e agilidade nesse processo. No mais, parabéns, a vossa excelência, por tratar do tema tão relevante na tribuna da Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado Romanelli. Não seria só o escritório de Luanda, a vossa excelência fez menção ao escritório de Luanda. Na proposta do governo, que foi publicada acho que no dia de ontem, no Diário Oficial, também a extinção da Receita Estadual em Paranavaí. O que o empresário, como a vossa excelência bem disse, do polo de metais sanitários de Luanda, por exemplo, que é o segundo maior do país, diga-se de passagem, é um arranjo produtivo local super importante que sustenta grande parte da economia daquela região, teria que se dirigir a Maringá. O deputado Michele acabou de dizer, os escritórios de Maringá se encontram já sobrecarregados, é uma grande região. Então, eu gostaria, deputado Russe, nosso líder, deputado Tiago Amaral, também nosso vice-líder, que pudessem fazer as suas intervenções junto ao governo para que isso seja repensado, reavaliado, porque os prejuízos serão inúmeros às pequenas, mas importantes atividades econômicas da região, à população que reside ali e, claro, sempre também preservando o empresário, que é quem empreende, quem precisa de ser ajudado e não criar mais uma dificuldade. O Estado tem que ser um indutor de desenvolvimento. O Estado tem que ser um facilitador na vida do empresário e nós não podemos aqui com essa medida. Sob o pretexto de criar uma economia, acaba gerando, então, um complicador a mais. Então, gostaria de reiterar o meu pedido de informações, o requerimento e o envio de expedientes ao governo no sentido dessas providências. Era isso, senhor presidente. Obrigado.